Fala Rebelde, beleza? Leonardo com mais um vídeo para vocês e hoje estou trazendo um momento de nostalgia para quem jogou BF3 Conhece bastante o mapa metrô, então estou trazendo ele, a gameplay ficou bastante legal, estou jogando de M416 e Rex, confira que está show Se curtiu o vídeo não esqueça de deixar seu joinha, comente e compartilhe para dar aquela força para o canal E se não quiser perder conteúdo futuro não esqueça de se inscrever, fui! Fica aqui! Fica aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?